e fala família MPP primeiramente uma boa noite a todos sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal para quem não me conhece sou o professor Marcão e se você está sofrendo com análise combinatória para PM Paraná vem comigo que essa estreia é para você nesse vídeo de hoje pessoal vamos detonar esse assunto um assunto muito recorrente em diversos concursos e que o aluno tem muita dificuldade que é o assunto análise combinatória mas eu tenho certeza que através de um método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas isso vai acabar hoje vamos acabar de vez com o trauma com o pânico que você tem da análise combinatória tudo lindo então pessoal é isso aí vamos lá simbora sem querer querer corococó e no direto assunto olha aí na telinha aumento som e olha aí na telinha como estudar análise combinatória para PM Paraná repete aí na sua casa para cima a deles e não deixe o inimigo agir aqui ó juntos conseguiremos juntos somos mais fortes resumindo a parada somos todos MPP legal somos todos MPP pessoal antes de começarmos aí a quebrar a trocar uma ideia né sobre análise combinatória recadinhos de sempre primeiro deles baixe o material da aula tá vou colocar aqui para você no bate-papo o link do material então baixe o material da aula e caso você ainda não esteja inscrito inscreva-se em nosso canal e ative as notificações o famoso sininho ativando as notificações sempre que rolar se inscreva-se no canal e se inscreva 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 no canal então pessoal indo direto ao ponto caneta e papel na mão simbora vamos lá pessoal qual é o assunto da análise combinatória que vamos estudar nessa aula é o arranjo legal então vamos lá olha aí a definição de um arranjo já tá tudo aí bonitinho para você arranjo é a parte da análise combinatória que trata de problemas de contagem relacionados a agrupamentos onde a ordem dentro do grupo importa então para ser um arranjo né a ordem importa sempre que for um arranjo a ordem vai importar dentro do grupo exemplo né clássico dos livros sem vamos lá eu tenho uma senha de dois dígitos ó um dois eu tenho a senha aqui um dois a senha um dois é diferente é diferente é diferente da senha dois um então significa que a ordem importa dentro do grupo então se a ordem importa dentro do grupo isso é um probleminha de arranjo legal e quem vai dar pra gente a quantidade de arranjos é o pfc nós não utilizamos aqui a fórmula nós utilizamos o pfc que que significa o pfc pessoal vamos lá anota aí ó pfc então quem vai dar a quantidade de agrupamentos quem vai determinar quem vai quantificar isso pra gente né é o pfc ele vai dar a quantidade de arranjos ele que vai dar a quantidade de agrupamentos então o que que seria o pfc deixa eu colocar até aqui em cima o que que seria o pfc é o princípio fundamental da contagem vamos lá anota aí pfc princípio fundamental da contagem o que que significa isso em termos práticos pra gente o pfc é um princípio multiplicativo onde multiplicamos anota aí ó onde multiplicamos as possibilidades 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 de cada etapa do problema então pra encontrar a quantidade de arranjos a quantidade de agrupamentos que podemos formar nós não usamos a fórmula nós usamos né o pfc e qual é a essência do pfc as possibilidades então aqui você tem que focar nas possibilidades ficou claro isso daí pra vocês legal não vamos usar a fórmula vamos usar o pfc e o pfc nós trabalhamos com que com as possibilidades legal principais casos pra você não perder tempo analisando se a ordem importa se a ordem não importa então existe alguns casos que nos auxiliam a identificar que o probleminha de arranjo então tá aí olha aí na telinha principais casos formação de números em geral aí entra a ideia de senhas códigos placas de automóveis números então tudo inserido aí nesse contexto de formação numérica o probleminha de arranjo porque nós sabemos que a ordem importa só que não precisa ficar fazendo essa análise então ideia de formação numérica ideia de senha ideia de código probleminha é de arranjo ideia de hierarquia manda quem pode obedece quem tem juízo num grupo de 20 pessoas eu tenho que escolher um diretor e um vice-diretor opa o diretor manda mais que um vice-diretor então tem uma ideia aí de hierarquia então isso é um probleminha de arranjo resultados de uma competição também é um probleminha clássico de arranjo primeiro segundo e terceiro lugar opa competição então isso é um probleminha de arranjo Marcos em primeiro Carol em segundo Renato em terceiro ó vou até colocar aqui pra você ó Marcos em primeiro Carol em segundo e Renato em terceiro é diferente de Renato em primeiro Carol em segundo e Marcos em terceiro então a ordem importa dentro do grupo só que você não precisa ficar fazendo isso por isso que é importante você memorizar os principais casos agora claro ficou com dúvida monta esse esqueminha se a ordem importa dentro do grupo com certeza o probleminha é de arranjo vamos lá pessoal na prática agora aplicando o método MPP na prática pra você no bloco anterior foi o blá 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 agora vamos focar nos exercícios pra você aprender né e não dar mole e não errar na hora da prova vamos lá começando devagarinho do básico ao avançado vamos lá com os algarismos 1 2 3 e 4 letra A quantas senhas de 3 algarismos é possível formar então primeira coisa pessoal nós trabalhamos aqui com as possibilidades falou em senha falou em arranjo pra saber a quantidade de arranjos vamos usar a ideia das possibilidades então de 1 a 4 nós temos aqui quantas possibilidades 4 eu tenho aqui 4 possibilidades legal de 1 a 4 eu tenho 4 possibilidades beleza agora vamos lá quantas senhas de 3 algarismos é possível formar então eu tenho aqui 3 tracinhos 3 etapas não é isso? 3 algarismos aí vamos lá a ideia é trabalhar com as possibilidades pra primeira posição eu teria quantas possibilidades? 4 pode ser qualquer um desses algarismos pra segunda posição o inimigo vai tentar agir na tua mente é o inimigo perturbador ele vai ficar falando aí no teu ouvido 3 3 3 pessoal já vou amarrar uma parada aqui com vocês se o probleminha não falar nada você repete a possibilidade legal? então aqui ele não colocou nenhuma restrição então se o probleminha não falar nada aqui é tudo sobre comando tudo é comandado aqui então se o probleminha não falou nada você repete então 4 pra primeira 4 pra segunda 4 pra segunda e 4 pra terceira o que que a gente faz com as possibilidades? multiplica 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 multiplicando esses caras isso aí vai dar 60 e 4 então não falou nada não tem nenhuma restrição você repete agora vamos lá quebramos aqui a letra A passamos pra letra B quantas senhas de 3 algarismos distintos é possível formar? agora sim agora sim tem uma restrição tem que ser distinto aí é o que você está pensando né? eu tenho 4 possibilidades pra primeira 3 pra segunda e 2 pra terceira aí é o que você está pensando multiplicando 4 vezes 3 12 12 vezes 2 24 então eu consigo formar 24 senhas de 3 algarismos distintos legal? simbora letra C de casa quantas senhas de 3 algarismos distintos começam por 4? então como é que eu sei que o probleminha é de arranjo? formação numérica olha a ideia de senha senhas códigos placas de automóveis então tudo inserido nesse contexto a gente já trocou uma ideia já sabemos que o probleminha é de arranjo só que agora temos aqui duas restrições tem que ser diferente e começa com 4 então vamos lá começa com 4 tá aqui ó começa deixa eu ajeitar aqui ó pra não ter caô tá saindo torto é o inimigo agindo aqui na nossa olhinha melhorou um pouquinho então começa com 4 se começa com 4 significa que eu já usei uma possibilidade das 4 que eu tenho ali eu já usei uma pessoal cuidado aqui é o 4 é o algarismo 4 então ele vai ocupar a primeira posição então significa que eu já usei uma possibilidade das 4 que eu tenho eu já usei uma então se eu já usei uma pra segunda posição eu não tenho mais 4 eu teria 3 tem que ser diferente consequentemente pra última eu teria 2 duas possibilidades multiplicando isso aí vai dar quanto 6 legal beleza show de bola então passamos aqui do primeiro exemplo no talento vamos agora pro segundo exemplo olha aí as placas dos automóveis são formadas por 3 letras seguidas de 4 algarismos na cidade de piratu as placas só podem ser formadas por algarismos pares 0 2 4 6 e 8 e com as letras do nome da própria cidade sem repetição em ambos quantas placas distintas possui nessa cidade pessoal senhas códigos placas de automóveis números de telefones pessoal ipc palavra chave você já tem que estar com isso na cabeça placas de automóvel o probleminha de que de arranjo já tem que estar com isso na cabeça legal então já sei que o probleminha de arranjo só que no probleminha de arranjo nós não usamos a forma nós usamos a ideia das possibilidades então vamos lá placa de automóveis eu tenho 3 letras e 4 algarismos legal vamos lá resolvendo o problema das letras eu só posso usar as letras da cidade do nome da cidade então a cidade piratu ela tem 6 letras então eu tenho aqui 6 possibilidades legal agora vamos lá resolvendo o problema das letras para a primeira posição da letra eu teria 6 possibilidades pode ser qualquer uma daquelas letras ali só que ele falou que não pode ter repetição não pode repetir então se não pode repetir eu tenho que diminuir não é isso? então eu tenho 6 para a primeira 5 para a segunda e 4 para a terceira legal? resolver ali o problema das letras agora os 4 algarismos agora eu vou resolver o problema dos 4 algarismos 0 2 4 0 2 4 6 e 8 eu tenho aqui quantas possibilidades? 5 então para a primeira posição numérica pode ser qualquer um então eu teria aqui 5 possibilidades mas aí olha a restrição ele fala que é sem repetição então quando ele fala que é sem repetição você tem que diminuir é a escadinha descendo eu falo que é a escadinha descendo 5 4 3 2 o que que eu vou fazer com esses resultados? eu vou multiplicar multiplicando essa galera vai dar 14 e 400 então consigo formar aí 14.400 placas beleza? legal? deixa eu molhar a palavra e vamos lá tem mais um exemplo aqui pra gente olha aí para concorrer a eleição a diretor e vice-diretor de uma escola há 8 candidatos o mais votado assumirá o cargo de diretor e o segundo mais votado o cargo de vice-diretor quantas possibilidades de ocupação pra diretor e vice-diretor tem nessa escola? pessoal ideia de hierarquia manda quem pode obedece que tem juízo diretor e vice-diretor o diretor manda mais que o vice-diretor então tem uma hierarquia aí nesse contexto então se tem uma hierarquia o probleminha é de arranjo aí fica fácil diretor e vice-diretor pra diretor eu teria 8 possibilidades não é isso? consequentemente pra vice-diretor eu teria 7 multiplicando sem trocar ideia daria 56 legal? só love né? só alegria nesse iniciozinho então pessoal essa é a ideia do arranjo não trabalhamos com fórmula trabalhamos com a ideia das possibilidades vamos realmente fazer uma análise do que está acontecendo legal? e pra mostrar pra você que o método realmente já aprovou milhares e milhares de alunos eu trouxe aqui um depoimento pra você tá? um depoimento muito legal de um aluno que foi aprovado na PM São Paulo na última prova que teve e isso pode acontecer com você na PM Paraná tudo bem Renato e Marcão passando para agradecer comprei um curso da PM São Paulo e meu desenvolvimento em matemática subiu 100% acertei 12 questões de 15 da prova só tenho a agradecer fui aprovado na última prova de 2019 obrigado então pessoal isso realmente faz a gente estar aqui e continuar com o nosso trabalho porque a gente vê o resultado a gente vê realmente que o método MPP o que nós ensinamos lá no nosso curso vem ajudando vários alunos a transformar sonhos em realidade e no final dessa aula eu vou estar falando pra você do nosso curso específico pra PM Paraná legal? ah Marcão quero saber estou estudando aqui então segura o tchan segura a onda que no final eu vou mostrar pra você o nosso curso vamos lá entramos agora na parte de questões de prova coloquei aqui algumas questões pra gente treinar um pouquinho vimos aí a teoria agora vamos pra prática pro exercício olha aí a primeira questão quantos números quantos números pares distintos de 4 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 sem os repetir vamos lá pessoal eu vou separar esse probleminha em casos pra você entender melhor eu penso sempre no aluno que tem muita dificuldade então eu vou separar esse probleminha em casos quando ele fala em número pares números pares com certeza ele só pode terminar em 2 ou 4 pra ser par nesse contexto só pode terminar em 2 ou 4 então eu tenho aqui duas situações a primeira seria terminando em 2 ou a segunda qual seria a segunda possibilidade terminando em quanto? em 4 então pra ser par ele só pode terminar em 2 ou em 4 então das 5 possibilidades que eu tenho eu tenho 5 algarismos aqui das 5 possibilidades que eu tenho vamos analisar o primeiro caso eu já usei 1 que é o 2 então das 5 possibilidades que eu tenho eu já usei 1 que é o 2 legal só que eu não posso repetir então pra primeira posição eu teria 5 possibilidades? não eu teria 4 porque eu já usei 1 possibilidade lá na última posição aí vai caindo né não pode repetir é a escadinha 4 3 2 multiplicando aqui as possibilidades isso aí vai dar quanto? 24 analisei o primeiro caso análise combinatória agora eu vou analisar o segundo terminando em 4 opa se está terminando em 4 significa que eu usei 1 possibilidade eu já usei ali eu já usei ali o algarismo 4 então das 5 eu usei 1 então pra primeira posição eu teria 4 possibilidades pra segunda 3 e pra terceira 2 multiplicando isso daí vai dar quanto? 24 24 somando aí os dois casos teríamos aí 48 números pares gabarito letra D letra D de deu certo Marcão eu acertei essa questão legal? beleza? zero trauma? então é isso aí pessoal passamos para a próxima questão vamos lá uma placa de automóvel é composta de 3 letras e 4 algarismos nessa ordem o número de placas que podem ser formadas com as letras K Q ou L com os dois últimos algarismos 2 e 6 nessa ordem é questãozinha bacana então probleminha clássico de placas de automóveis temos aqui 3 letras e 4 algarismos não é isso? 3 letras e 4 algarismos aí vamos lá os dois últimos algarismos são 2 e 6 então eu vou colocar aqui aqui ó agora vamos lá uma coisa de cada vez resolvendo o problema das letras resolvendo o problema das letras só posso usar as letras K Q ou L então eu teria aqui 3 possibilidades sim ou não? então para a primeira posição eu teria 3 possibilidades pode ser o K o Q ou L pergunto vamos lá para a segunda posição eu teria quantas possibilidades? coloca aí no bate-papo vamos ver se você está ligado na explicação da aula vamos lá coloca aí para a primeira eu teria 3 possibilidades e para a segunda? pô Marcão para a segunda eu também teria 3 e para a terceira eu também teria 3 por quê? porque o probleminha não falou nada ele não falou que tem que ser diferente eu só vou diminuir quando o probleminha falar que tem que ser distinto que tem que ser diferente como ele não falou nada aqui o que a gente combinou? quando não fala nada você repete então resolvi aqui o problema das letras agora em relação aos números quando o probleminha não fala nada dos números o aluno tem que saber que os algarismos eles variam de 0 a 9 e de 0 a 9 nós temos o quê? 10 possibilidades então em outras palavras ele está pedindo para você usar essas 10 possibilidades então se o probleminha não restringiu ali o espaço utilize apenas os algarismos pares apenas os ímpares se ele não falar nada você vai considerar de 0 a 9 e de 0 a 9 temos quantos algarismos? 10 legal ah Marcão mas ele já usou ali o 2 e o 6 então para a primeira posição numérica eu teria 8 possibilidades tomou na cabeça o inimigo entrou na tua mente em qual momento na questão ele falou que os algarismos são diferentes? ele não falou isso ele só falou que termina em 2 e em 6 mas nada impede que o 2 e o 6 apareçam novamente então para a primeira posição eu teria 10 possibilidades e para a segunda também 10 e para a terceira e para a última uma possibilidade porque é o algarismo da posição aí um abraço eu vou somar ou vou multiplicar? vou multiplicar tranquilão multiplicando vai dar 2 e 700 cabarito letra D letra D de deu certo Marcão acertei essa questão lindo vamos lá simbora vamos olhar aqui a palavra para a gente quebrar nossa última questãozinha vamos lá vamos lá vamos lá uma pessoa para ter acesso à internet necessita de uma senha mas na hora de digitá-la esquece o número ela lembra que o número tem 4 algarismos começa com 9 não tem algarismos repetidos e tem o algarismo 3 em alguma posição o número máximo de tentativas para acertar a senha é olha que interessante pessoal probleminha bem legal eu tenho aqui uma senha de 4 dígitos aí primeira coisa ele lembra do seguinte que ela começa com 9 não tem algarismo repetido e tem o algarismo 3 em alguma posição então começa com 9 quando ele fala que tem o algarismo 3 em alguma posição eu já vou separar o probleminha em casos você já vai entender o porquê disso olha que legal começa com 9 aí ele fala que o algarismo 3 está em alguma posição então o algarismo 3 pode estar na segunda na terceira ou na quarta ele está em alguma posição então ele pode estar na segunda na terceira ou na quarta separamos ali o problema em casos aí vamos analisar cada um separadamente sabemos que os algarismos variam de 0 a 9 se o probleminha não fala nada tem que estar com isso na cabeça de 0 a 9 e de 0 a 9 nós temos quantas possibilidades 10 acabou agora eu já estou iniciado para fazer a análise na primeira e na segunda posição já está ocupada então significa que eu usei uma possibilidade na primeira e uma possibilidade na segunda então das 10 que eu tenho eu já usei duas então sobraram 8 possibilidades para a terceira consequentemente 7 possibilidades para a última multiplicando isso daí vai dar 56 agora o próximo caso eu já tenho duas posições ocupadas então significa que eu já usei dois algarismos então dos 10 eu já usei o que? 2 então para a segunda posição sobraram 8 e para a última 7 multiplicando vai dar 56 e o último caso a primeira e a última posição estão ocupadas então significa que eu já usei dois algarismos então sobrou 8 para a segunda e 7 para a terceira multiplicando isso daí vai dar 56 somando ali né todos os casos isso aí vai dar 1 68 olhando ali as opções gabarito letra E de eu vou passar na PM Paraná com o método MPP e essa foi a nossa última questãozinha ah eu não acredito que essa aula acabou pessoal é isso aí finalizamos aqui mais uma aula com a PM Paraná agora um pouco diferente né a gente está dando um pouquinho aí de conteúdo para vocês né sempre com método MPP mas sempre falta alguma coisa então se você aquele aluno que quer passar na PM Paraná já tentou várias vezes né várias vezes e ficou reprovado cara tá aqui a solução para o seu problema vou estar colocando aqui na descrição do vídeo tá aqui na descrição do vídeo o link do nosso curso então clica aqui no link aqui embaixo em algum lugar aqui embaixo clica aqui no link e lá você terá todas as informações e tudo que oferecemos nesse curso legal então não deixe o seu sonho escapar se a matemática é um trauma é um problema para você tá aqui a solução legal ah Marcão quero me aprimorar eu quero estudar eu queria mais teoria cara tá aqui nesse curso você vai aprender na íntegra né o método MPP e com certeza a história dessa vez vai ser diferente então vai aqui embaixo e clica para você ver o curso e tudo que oferecemos tem inclusive tem uma aula demonstrativa lá para você legal aqui pessoal vamos trocar uma ideia aula IQM liberada para quem não sabe ainda não assistiu a aulinha IQM ela está liberada opa deu chabum aqui na caneta a aulinha IQM liberada e vai ficar disponível até amanhã dia 28 tá então se você não assistiu cara corre lá tá aqui também na descrição do vídeo o link da aula vai lá e assiste a essa aulinha porque tá sensacional se você tem dificuldade para interpretar questões de matemática assista essa aula é totalmente online totalmente gratuita basta você clicar no link que tá aqui abaixo aqui na descrição do vídeo fazer um pequeno cadastro e assistir a aula e lá tem uma surpresinha para você vai ficar de fora? eu acredito que não então vai lá e assista a nossa aula e para finalizar tá aqui ó pessoas não fracassam elas simplesmente desistem legal? então pessoal é isso aí um forte abraço e matemática o que? para passar valeu pessoal abraço